A Rússia e a Ucrânia assinaram separadamente um acordo para liberar a exportação de grãos ucranianos em portos no Mar Negro, controlado pela Rússia. Ao mesmo tempo, a União Europeia decidiu aliviar parcialmente as sanções relacionadas a produtos agrícolas com os bancos russos. Vamos acompanhar. A Rússia e a Ucrânia assinaram na última sexta-feira, dia 22, um acordo para a liberação da exportação de grãos dos portos do Mar Negro, sob o domínio russo. O acordo foi mediado pela ONU e pela Turquia e foi considerado um importante passo diplomático em meio ao conflito entre Moscou e Kiev, principalmente para aliviar os preços globais de alimentos e ajudar a evitar uma crise alimentar. No entanto, no dia seguinte à celebração do acordo, um ataque russo ao porto de Odessa colocou em xeque o cumprimento dos termos do documento. Enquanto o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, denunciou o ataque e disse que não se pode confiar em Moscou para cumprir o acordo, o chanceler russo, Sergei Lavrov, afirmou que os alvos atingidos eram infraestruturas militares ucranianas e não prejudicam a exportação de grãos. Também, os expertos objetivos подтверdiram o que nós falamos do início, que o terminal de Zernov, o terminal de Odessa, do porto de Odessa, está em um determinado descanso da parte da guerra, e não há nenhum descanso para que o zerno, em acordo com as aposentadoras em Istambul, comece a distribuir para os clientes, não existe, e nós não criávamos. Antes da guerra, os grãos ucranianos representavam cerca de 10% das exportações mundiais, e a ONU alertou que seu completo desaparecimento das cadeias de comércio internacional poderia levar a fome em diferentes países. Atualmente, a Ucrânia exporta cerca de 1,5 milhão de toneladas de grãos por mês. No período anterior à guerra, a exportação chegou a quase 7 milhões de toneladas. Aqui, me parece que foi demonstração de Moscou. A parte da Moscou demonstrou, que não, nós estamos com a сделagem, mas se consideramos que o uso de armas, ou 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 de armas, nós consideramos isso com legítimamente. Mas eu acho que a сделagem não vai ser, porque a Ucrânia realmente é muito necessário enviar zerno, escopiando-se em portos, a Ucrânia é muito necessário a valutia, porque a país está na grana da catástrofe budgetária, e por isso, qualquer portão de valuta que pode ser usado em importação de consumidores. Em paralelo ao acordo, na semana passada, a União Europeia aprovou um novo pacote de sanções contra a Rússia, mas aliviou parcialmente o bloqueio a bancos russos, que foram excluídos do sistema SWIFT. Agora, alguns bancos poderão obter permissão para usar fundos congelados ou realizar transações com operadores europeus, caso sejam fundamentais para compra e transporte de produtos agrícolas. Eu acho que isso é muito importante para a Rússia, porque com os bancos russos são os bancos russos. Então, eu acho que, para a Rússia, é importante para a Rússia, para a Rússia, que é o financiamento de financiamento para os bancos russos. Eu espero que tenha algum tipo de pragmatismo. A Rússia, por isso, a Rússia, que a Rússia, é importante para a Rússia, que, quando a Rússia é importante, não é possível isso se transformar. сразу же после подписания.